Olá saborosos, saborosos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar para vocês um kit festa casamento, tá? Espero que vocês gostem. Pessoal, aqui eu tenho 300 salgados variados como enroladinho, colchinha e pastelzinho, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o molho da nossa torta. Bom pessoal, aqui está meu molho, eu faço um molho bem diluído, tá vendo? Com bastante caldo para a gente molhar o pão, tá? Para o pão não ficar seco. Gente, aqui tem recheio para uma torta de 10 pães, tá? E já tem aí no canal molho e a torta montada com 10 pães. Então pessoal, aqui está nosso bolo, tá? Que daqui a pouquinho eu vou confeitar. É um bolo de 10 quilos, tá? Um bolo bem grande, né gente? Então vai ser este bolo, 300 salgados e torta de 10 pães, gente. É bastante coisa. Aqui, gente, é só passar a maionese e a gente vai rechear a nossa primeira camada. Eu tenho esse cuidado de colocar a parte do fundo sempre, logo que eu inicio a torta. Porque sempre tem esse casquinho assim, mesmo que a gente tira, mas eu acho que é a parte mais durinha que tem o pão. E aí eu aproveito e coloco primeiro, tá? Aqui pessoal, eu estou colocando o meu recheio. Como uma torta é grande, eu gosto de pegar nesse caneco grande aqui. Agora é só espalhar. Tá vendo, gente? Não precisa colocar leite nesse caso, porque já tem o caldo da nossa própria carne. Gente, eu não gosto de colocar o cheiro verde logo dentro da panela. Neste caso aqui, tá? Porque às vezes se sobrar carne, pode azedar, né? Como aqui nós estamos em colatina do Espírito Santo e aqui é muito quente, né? Então eu gosto de vir aqui, ó, colocar um pouquinho de cheiro verde, espalhando mesmo aqui na nossa torta. Ficando assim. Agora eu já venho com a segunda camada, pessoal. No caso, eu já não venho assim, ó. Eu já venho colocando o meu pão virado. Então, pra que é isso? Pra quando eu cortar a minha torta, não ficar caindo pedaços ou na hora de estar transportando ela, ela não quebrar facilmente, tá? Então agora eu vou repetir dessa forma até preencher três camadas de frango e quatro de pão. Aí a gente vai estar finalizada a nossa torta. Finalizada o recheio da nossa torta. Se o pão de você estiver com a casca muito feia, muito queimada, muito dura, vocês podem estar tirando essa casquinha aqui. Mas desse pão aqui não precisa, tá? Tá bem molinho. Aqui, pessoal, eu tenho batata cozida e passei na batedeira, olha. Com maionese e um pouquinho de sal, tá? Aqui eu coloquei sete quilos de batata. Agora eu vou espalhar a batata aqui em cima, purê de batata. Aqui, pessoal, tô passando a espátula de textura, olha. Em cima da minha torta, só mesmo pra dar uma frescura aqui. Eu gosto de molhar na água, pra ficar bem lisinho. Bom, pessoal, agora eu vou colocar essa batata aqui na lateral da minha torta, olha, gente. Isso daqui, tô usando essa batata aqui extra fina, que é bem saborosa e fica bonita, né, gente? Então, vou colocar assim, gente, em toda a lateral. Além de ficar um acabamento bonito, dá uma crocância na hora que a gente come, né, Cintia? Sim. Aqui, pessoal, tô com um bico, um M, ó. Aqui, pessoal, comprei uvas. E morangos, pra gente enfeitar a nossa torta. Agora eu vou lavar, higienizar, secar, pra gente colocar em cima da nossa torta. Que aqui, a gente enfeita com frutas, tá vendo? Só falta lavar elas, ó. Olha que lindas. Vai ficar lindo, né, gente? Olha. Agora, pessoal, é só a gente decorar com as frutas. Aí, pessoal, a gente vai ajeitando, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai ajeitando. E aí, pessoal, tá bom? E aí, pessoal, tá bom? E aí, pessoal, tá bom? E assim, meus amores, eu finalizei a torta, tá, gente? Então, meus amores, aqui eu vou decorar o bolo, aqui eu tenho o chantilly, eu vou passar aqui pra segurar todas as camadinhas, né? Que bolão, gente! Né, Cíntia? Enorme! Esse bolo, gente, tem 10 quilos, tá? Com recheio de ninho, bombom e morango. Tá delicioso, gente, não é pra falar, não. É porque fui eu que fiz, não, né, Cíntia? É, tá maravilhoso! Aqui, pessoal, eu tô com o Bico 22 da Celebrate e vou fazer como se fosse umas rosetas, né, Cíntia? É. 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 Aqui, gente, a gente tá pintando o nosso bolo de casamento, né? com pó pra decoração ouro. como que a gente não tem ar-condicionado aqui, tá muito sol, a gente preferiu pintar aqui dentro da geladeira mesmo. Por isso que a geladeira tá dando alarme porque a porta está aberta. E como está mais geladinha aqui dentro da geladeira, a gente tá pintando aqui dentro da geladeira mesmo. Aqui, pessoal, a gente tá fazendo um chantilly power para fazer as rosas. Aqui a gente tem um litro de chantilly gelado, 150 gramas de leite em pó instantâneo, 10 gramas de emulsificante e temos 50 gramas de glacé real que a gente tá peneirando aqui. Isso aqui, pessoal, é um chantilly estabilizado. Ele serve bem para fazer rosas, flores. Antes da gente ir pra batedeira, é muito bom a gente misturar bem, tá, gente? Agora a gente vai bater até formar um buraco. Aqui, pessoal, já formou. É isso que a gente quer. Agora é só a gente estabilizar, tá? A gente tem que mexer bem aqui para alisar esse chantilly. E a veludando, né? Conforme eu coloco o leite, eu tô aveludando ele. Aqui foi feito um moinho de chantilly para a gente fazer a base, né? Que é a estrutura da rosa. E a gente vai fazendo as pétalas. Música e aqui a minha mãe fez um arco de chantilly para servir de base para colocar as rosas e as rosas foram no congelador né mãe para ficarem mais firmes só um pouquinho porque também nem deu tempo né cíntia é só um pouquinho para ficar um pouquinho mais firme mas esse chantilly já ele é mais firme que o normal né e aqui gente eu vou fazer como se fosse um botãozinho soltando e agora pessoal tô com bico com folha vou fazer umas folhas aqui aí depois eu vou passar um pouquinho de dourado e aqui na parte de trás eu vou preencher de folhas agora pessoal vem aqui só com um pouquinho de dourado com álcool cereal no pincel vou passar aqui ó só para dar um detalhe tenta fazer pessoal uma antecedência tá eu coloquei lá esquentar a banha né cíntia é para fritar o salgado que é assim mesmo gente acho que a gente faz muita coisa né cíntia a gente acaba tendo pressa né quanto mais coisa para fazer mais pressa a gente tem e bolo gente bolo é uma obra de arte então não tem como você correr agora gente a gente tá fazendo os botãozinhos com bico perlé 10 da Wilton para fazer uns detalhes mais no nosso bolo de casamento pessoal aqui esse é um casamento bem simples tá né cíntia isso mas não deixa de ter o glamour que deve ter finalizamos nosso bolo gente ó todos em detalhe dourado né branco com detalhes dourado e agora para finalizar nosso kit festa a gente vai fritar os nossos salgados são 300 salgados fritos que a gente vai fritar agora para completar o nosso kit festa colocamos nosso óleo para esquentar e agora vamos colocar nossos salgados e terminamos de fritar gente os salgados essa é a última remessa e agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o kit festa finalizamos nosso kit festa ó gente com 300 salgados fritos ó ficaram fritinhos maravilhosos aqui dentro dessa caixa aqui de salgados colocamos nosso logo com a nossa torta de 10 pães linda maravilhosa enfeitada com frutas né e olha plastificada pronto para levar para o nosso cliente e nosso bolo maravilhoso de casamento de 10 kg todo decorado todo decorado no branco e no dourado ficou chique no último né gente esse kit festa de casamento custou mil e cinquenta reais tudo gente mas é claro que foi na minha cidade né porque varia muito o preço de venda para cada cidade espero que tenham gostado se gostarem deixe seu like se inscreva no canal compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo gente tchau tchau mas amores beijo 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 Par de soleil Par de soleil Par de soleil Par de soleil Par de soleil